Oi, pessoal. Tudo em paz? Hoje sou eu que vou começar o vídeo. Eu sei que vocês não estão muito acostumados quando eu começo com o vídeo, mas hoje sou eu que vou começar o vídeo. E estou aqui parabenizando você por estar assistindo mais um episódio dos Três Elementos. Tá certo? E hoje os três elementos são... Emílio e Emília. Como vai? Emília! É isso aí. Ela já foi chamada de Emílio e eu já fui chamado de Emília... Emílio e você é o Milo. Não, e eu já fui chamado de Camilo. Camilo, tá certo. Por um tempo, por um tempo. Não, porque o seu marido, Camilo... A Emílio e o Camilo, sim. Não, mas eu já confundi mentalmente já. Não, porque tem que ligar para a Emílio e para o Camilo. Não. É que Camilo é um nome bem menos comum, mas Emília... É um nome muito comum. Emília, Emília, Emília... Nossa. Eu odeio essa música. Eu odeio essa música. Eu escutei muito essa música quando eu era criança. A culpa da tua mãe é que te deu o nome de Emílio. Se você chamasse Carlos... É, mas cara, eu não posso reclamar. Meu pai se chama Osmil, velho. É. Tipo, eu... Você podia ser Osmilhão. Eu podia... Você sabe, eu já te falei. Osdez. Não, o teu avô era o Osdez. Não, não. O meu irmão, quando foi trabalhar na Pirelli, o apelido do meu pai era The Thousand. E o do meu irmão era Five Hundred. O The Thousand e o Five Hundred. Era a dupla. Sim, porque é só metade dele. É, porque meu irmão foi fazer o estágio lá na Pirelli com meu pai. Mas era só essa música que te zoavam? Ah, que eu me lembre sim. Porque imagina o que foi a minha vida. Quer dizer, o que é a minha vida? É. Não, mas você não era zoada. Mil e uma noites de amor com você? É. Ah, isso que nem chegamos no Massuda. Não, o Massuda nunca me zoaram. Foram zoar você depois. É, eu já estava no mestrado quando veio um professor falar algo do tipo Ah, mas você não é nada Massuda. Então, se o seu biotipo fosse outro, provavelmente... Talvez. Se o Emílio fosse Massuda, provavelmente ele teria sofrido isso. Eu não sei o que é pior, o bullying ou a risada. Exato. É a tristeza. Desculpa, querido. Não, mas assim, nunca me zoaram com... Tinha um professor que me chamava de Massudinha. Mas era carinhoso, não era? Não, é porque ele tinha dado aula pra minha irmã. Ah, tá. E aí ela era a Yula Massuda. E aí eu era a irmãzinha da Yula, eu era a Massudinha. Sim. Isso era super comum, né? Quando eram dois irmãos, o mais velho e o outro, quando conhecia o segundo, era o diminutivo do primeiro. É, eu sempre me sentia meio, tipo, Capitão Caverna e Caverninha. E o filho Caverninha. Eu lembro, nessa história eu lembrei de uma coisa nada a ver com o vídeo, como sempre é o nosso começo. Eu tinha um amigo que chamava Rodrigo Machado. Eu tinha uns 10 anos, a gente estudava junto. 10 anos a gente estudava junto. E aí a gente chamava ele de Machado porque tinha outro Rodrigo na sala. Sim, faz sentido. E aí um dia eu liguei pra casa dele pra conversar com ele. E eram tempos remotos, só tinha telefone fixo, ou seja, tinha um telefone na casa. Daquele que ainda tinha que fazer assim, ó. Provavelmente aquele que tinha disquinho ainda. E que você tinha raiva quando tinha 9, né? Porque o 9 era lá atrás. Imagina. Agora com aqueles celulares, tipo, 9, 9, 9. Meu Deus! E aí eu liguei. 10 horas pra ligar pra pessoa. E aí eu liguei pra casa do menino e aí atendeu uma pessoa, que eu acredito que seja a mãe dele, e eu falei assim, ó, eu gostaria de falar com o Machado. E era uma criança de 10 anos. E aí quem veio atender o telefone foi o pai dele. E aí eu imagino a celeuma que eu gerei na casa dele, né? O que que um menino de 10 anos tava querendo falar com ele, né? Aí o cara atendeu e falou assim, pois não? Machado no telefone. Não, mas não era você o que eu queria. Você não sigou? Fiquei morrendo de medo. Mas daí eu expliquei que era o Rodrigo e aí o menino veio atender. Mas não é sobre nada disso que a gente vai falar hoje. Não, nada. É sobre dinossauro. Exatamente. Não, é realmente, a gente não tá... Assim, geralmente a gente é um pouquinho mais coerente com as nossas aberturas. Agora não rolou nada. Não quer falar antes da Insider? Não, pelo menos a gente... O patrocinador da live de hoje é a Insider Store. Vamos lá, Insider Store. Muito bem. Nosso patrocinador do ano, a gente sempre gosta de lembrar disso, porque é muito legal ter uma marca que nos apoia, que acredita no nosso trabalho, nos apoia pelo ano inteiro. A Insider, como vocês sabem, fazem camisetas como as que a gente tá usando, cuecas, calcinhas, sutiãs, como a gente também está usando, por incrível que pareça. Essa camiseta, há 10 minutos atrás, estava amassada. Estava amassada, é verdade. Estava na sua mão amassada. E o calor do corpinho... Exato. O calor do corpinho dá aquela esticadinha da camiseta. E a da Camila estava amassuda. E agora não está mais. Olha o link, olha o link. Olha o link, olha o link. Ai, 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 começou engraçado. E a Insider faz bermudas como essa, faz calça, faz blusa, faz roupa de baixo, faz biquíni, faz sunga. Vestida. Vestida. Então clica no link que tá aqui embaixo. Moletão. Porque não é de moletom, mas é... É que não é de moletom, mas é... Blusa de frio. Blusa, blusa. Jaco. Clica no link que tá aqui embaixo, ou usa o cupom ELEMENTOS e você vai ter... Quinze. Doze. Doze por cento de desconto nas compras que você fizer na Insider. Então dá uma olhada. Meias. Tô querendo umas meias. Meias. Tamo querendo uma... Tá faltando só a meia no meu look de hoje, pra gente usar cem por cento de produtos da Insider. Então clica no link que tá aqui embaixo. É, eu só não estou de Insider na calça. Isso, mas por baixo... Entenda como quiser. Bom. Clica no link que tá aqui embaixo, eu aproveito a promoção da Insider, a gente adora os produtos deles. Vê lá. E aquilo que a gente sempre fala, gente, se você estiver precisando de algo, não faz compra por impulso, mas tá precisando de comprar uma camiseta, tá precisando comprar, trocar aquelas cuecas furadas, que eu sei que os meninos que estão assistindo essa live tem, então vai lá, considera comprar da Insider, que a gente gosta muito dos produtos deles, certo? Eu também uso cuecas. Também, também usa cuecas. E calcinhas. E calcinhas. Da Insider também. Beleza? Maravilha. Falemos de dinossauceis. Agora eu acho que a gente tem um link melhor do que o que a gente tava tendo do seu amigo Machado. Agora a gente dá um alt-tab com duplo twist carpado e fala de... Não, e se fosse, por exemplo, sei lá, o meu amigo chamava Pedreira. Ah, não, tá bom, era o Rocha. Era o Rocha. Ah, tá, o Rocha que caiu do espaço, asteroide... Não, não há link algum. É, mas enfim, tudo bem. Sim, hoje é dinossauro. Estava eu, estava eu, antes de ontem, gravando um vídeo para o meu canal, por milagre, por milagre, e eu estava falando de um assunto que tinha a ver com dinossauros. Na verdade, é só sobre dinossauros. Quando? Quando? Quando recebo uma notificação de mensagem, né, do Sr. Garcia, chegando pra mim e falando... Virula, você consegue bolar um tema para os três elementos na sexta-feira? Falei assim, opa, posso fazer. Ó, Camila e eu estamos sugerindo esse tema aqui pra você. E no que que eles me deram o tema? Quase regravei meu vídeo. Eu falei, ó, tá desatualizado. Parecido com o que você estava gravando. Muito parecido. Acrescentou ao vídeo e você vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E é um assunto muito legal. Inclusive, o vídeo desse assunto que o Pirula gravou tá lá no canal do Pirula. É só vocês clicarem no link que tá aqui embaixo. Eu acho que ele vai sair antes, né? Eu espero que ele saia antes. Mas hoje, a estrela do vídeo vai ser uma amazonense. Caramba! Uma amazonense. Não só amazonense. Sim. Mas principalmente amazonense. Se chama cigana. Ou jacucigana. As pessoas que moram na região norte aí, ou que já visitaram lá, provavelmente já viram esse bicho. Eu, inclusive, fiz uma pergunta faz pouco tempo no Twitter pra saber quem já virou. Eu já tinha visto. E é muito louco. As pessoas que moram nas grandes cidades, Manaus, Belém e tal, não tinham visto. Ou quase não tinham visto. Tipo, se viram, viram uma vez na vida ou não. As pessoas que moravam ou em cidades menores, ou que já tinham feito vários trajetos entre as cidades, que lá é muito feito com Rio, né? Com Rio. Viram direto. Isso é uma coisa muito louca. Porque ele é um bicho assustadoramente comum, mas com o crescimento urbano ele acabou se afastando. Por quê? Porque ele vive em igarapés. Então ele vive em áreas de floresta alagada. De floresta alagadiça. O que é uma coisa muito louca. Porque ele não é um bicho que depende da água pra viver. Não é pescador. Não é um bicho que come moluscos assim da água. Nada. Ele é um bicho que come, na verdade, uma dieta super bizarra. Ele come folha. Caramba, bizarra mesmo. Folha. Bem bizarra. Uma ave que come folha. Geralmente, pra quem não sabe, as aves quando são herbívoras, geralmente elas comem frutas. Algumas comem brotos. Ou grãos. Ou grãos. É super comum isso. Agora, folha. É muito raro. Folha. É uma ave vaca. É verdade. Uma ave vaca. E é louco isso. Ela come folhas. Não é comum, então, aves que comam folhas. Elas comem. Até, acho que se não me engano, tem um ou outro fruto na dieta. Mas assim, o principal da dieta dela é comer folha. E só de ter folha na dieta pra ave é errado. Exato. Mas são folhas de plantas de várias espécies? Não tenho a menor ideia. Aí vocês são os ecômodos. Então. Eu não sei. Agora, uma coisa que eu nunca vi esse bicho pessoalmente e que eu não sei como é que é, mas pelas descrições que eu vi, é que por causa disso ele tá o tempo inteiro fermentando. Porque vertebrados não digerem celulose. Então eles precisam de ajuda de bactérias, fungos, etc. Então ele tá sempre fermentando. Então este bicho fede a distância. Você passa e você sabe que aquele bicho tá lá. Porque você tem aquele cheiro de fermentação, de folha apodrecendo. Gente. E que você vê. E na verdade é esse bicho arrotando. Só tá ali. Será que quando eu era criança pequena lá em Manaus, tô tentando, vou até procurar nas fotos de infância, porque eu adorava ir pros igarapés. Quando eu morava em Manaus, o passeio de final de semana, o que era legal de fazer, era ir pro igarapé e ficar o dia inteiro lá. churrasco no igarapé. Então tinha... É meio difícil manter o fogo aceso. Tinham alguns... Ah, coloca churrasqueira ali, pai. Que tinham mais estrutura, então você tinha um restaurantezinho, aí comia um peixinho. Né, eu adorava comer. Quando ia lá comer tucunaré, meus pais gostavam mais de pirarucu, mas eu sempre pedia o tucunaré. Pirar aonde? Em Manaus. No igarapé. Mas aí agora eu tô pensando, será? Porque... Ah, senhora, você tá falando de cheiro. Tá ativando uma memória. E depois eu vou olhar minhas fotos de infância pra ver, né, se eu tenho... Porque depois eu nunca mais voltei pra Manaus. E são os bichos bonitos, né? Vai ter vídeo, fotos aí aparecendo na tela, né? Eles têm um topetinho lambido, que eu chamo, né? Que é um topetinho lambido, parece que passou gelo. E são grandes... Bom, por isso os caras chamam de jacu também, né? Porque é um bicho grande, assim, voa bastante. Eles vivem muito no topo da árvore. Então é comum você... O pessoal que quando vê, vê eles empolerados no topo da árvore, assim. E eles andam em bandos grandes, então... Por isso que eu até estranhei a boa parte das pessoas que responderam não conhecerem esse bicho. Ou terem visto uma vez na vida, duas. E o louco, né? Bom, além do bicho feder a distância, além do bicho... Além de tudo isso. Características... Por viver nos igarapés, é super comum os filhotes caírem dos ninhos, caírem na água. Uhum. E aí, olha que interessante. Igarapé tem todos aqueles galhos retorcidos, tal, não sei o quê. Então, cair na água não é uma sentença de morte. Caiu na água, sobe no galho. Só que é um filhote de ave. Então, você imagina um pintinho, imagina um filhote de papagaio, que o pessoal às vezes já conhece. Cara, aquilo ali... Tá fadado ao... Ele é meio troncho, né? Ao final, exatamente. Não tem como subir num galho. Não consegue subir num galho. Pois o filhote da cigana, ele retém uma característica primitiva, na verdade é uma neoformação, das garras nos dedos. Ah, só o filhote, o adulto... Só o filhote. O adulto, quando ele vai fazer a última muda, ele... Ele perde as garrinhas. Ele aprendeu a voar, ele perde as garrinhas. Mas o filhote mantém as garrinhas. Obviamente, as aves não têm os dedos separados, mas ela consegue ter a álula, né? Que é esse primeiro dedo e esse daqui. Então, consegue prender pra subir nos galhos e vai, não sei se chega a voltar pro ninho, mas pelo menos não morre afogado, consegue subir e aí fica lá. E deve fazer alguma vocalização e os pais vão lá pegar. Então, essas garrinhas que você falou eram coisas que a gente tinha em dinossauro, desaparece e aparece de novo nesses bichos. Exatamente, é. Algumas aves ainda retém essas garras. Por exemplo, o avestruz. O avestruz tem as três. O casuar, se não me engano... Mas porque o casuar é um troço, né? Então, algumas aves ainda retém. Mas, dessas aves voadoras, né? Que eu, se não me engano, a única que tem realmente uma garrinha, que é de dedo mesmo, a unha, é o filhote da cigana. Então, quer dizer, é um troço interessante. Já é um bicho diferente o suficiente. E só tem uma espécie. Só tem uma espécie. Você tem um registro fóssil que tem, acho que se não me engano, a gente tem três ou quatro fósseis de cigana. São bem antigas até, se não me engano, são do Eoceno da Europa. Ou seja, está bem longe da América do Sul. Mas você tem uma do Oligoceno aqui do Brasil. Então, tipo, é um pouco mais recente. Dá para ver de onde veio. No Eoceno, a Europa estava bem mais quente. Enfim, tinha outra pegada. E você hoje vive, só tem uma espécie. Então, é o que a gente chama, em taxonomia, de grupo relictual. Ou seja, é um grupo que tinha uma diversidade muito grande no passado, e que hoje sobrou poucas ou uma só espécie. Geralmente, restritas a um lugar só. No caso da cigana, até que ela ocupa uma área muito grande, porque a Amazônia é muito grande. Mas tem nos países vizinhos também. Mas é um lugar só. Mas é um lugar só, de alguma forma. Então, ela é um bicho muito estranho. É um bicho simpático. Até a pele da cabeça é azul. Tem aquele olho bem vermelho. Mas, de qualquer jeito, você olha e vê que ele é engraçado. Ele é bonito, mas é engraçado. Tem aquela cara meio... Aquela cara meio de... Hã? Você está olhando... Hã? O quê? Parece que saiu do desenho da Disney. Então... E por que eu estou falando dele? É, porque o artigo que eu te mandei, eu não estou nem te sacaneando. Eu li, mas eu não iria por esse caminho. Não fala praticamente nada desse bicho. Nada desse bicho. Fala praticamente nada. Mas, esse bicho é um bicho muito legal. O que acontece? Você tem o histórico de taxonomia das aves antes do advento da biologia molecular e depois do advento da biologia molecular. Porque, antes, os anatomistas ficavam analisando as aves e classificavam elas em diferentes ordens. Quando a aves ainda era considerada uma classe, classificavam eles em diferentes ordens, que eram baseados em algumas similaridades anatômicas. E a cigana, ela entrava, se não me engano, junto com galiformes. Era colocado junto com os galináceos ali, sei lá, acho que o jacu mesmo, o cracídio, esses bichos aí, mutum, os bichos diferentão. São uns bichos muito comuns na América do Sul, então, enfim, já... E parecidos, como eles têm um formato de corpo meio parecido. Tem um formato de corpo meio parecido. Eu acho que eles têm uma outra característica mais similares ali, então, colocavam ali. Mas, meio que colocavam sem convicção. Falavam assim, não tem onde colocar, não tem onde colocar, exatamente. o famoso wastebasket, que eles falam em inglês, um saco de lixo, ou balai de gato, tipo, joga lá, porque não sabe de nada. Com o advento das biologias moleculares, das filogenias moleculares, aconteceu uma coisa muito interessante. Uma, aconteceu a confirmação de uma série de grupos que os anatomistas já diziam que eram verdadeiros. Os caras estavam certos. Os caras estavam certos. E é bem impressionante. Por exemplo, o grupo que junta pica-pau com tucano. São bichos muito diferentes. Muito diferentes. E os taxonomistas lá do século XIX já falavam. Isso aqui é parecido. Ou que junta... Por exemplo, ou então, um grupo de passarinhos lá da África, que chamam os coliídeos, os coliformes. São seis espécies que vivem lá hoje só. E eles já colocavam numa ordem separada. Falam, não, isso aqui é diferente. Isso aqui não parece com nada. Biologia molecular foi lá, fizeram as filogenias. E confirmou. Você pega a árvore, aquilo separa e fica separadinho. Sai completamente separado, bonitinho, sabe que não é aquilo. É incrível, né? É muito legal. É muito impressionante. Ah, andorinhão e beija-flor. Andorinhão e beija-flor. Andorinhão e beija-flor. Os caras já tinham juntado desde aquela época. E uma divisão... Essa daí ficou clássica, né? A separação entre ratitas e as outras aves. E ratita é o quê? Ratitas são as aves que não têm quilha no externo, digamos assim. Que não voam, claro, e aí tem o externo achatado. Porque pra quem não sabe, a quilha do externo é pra ancorar a musculatura do voo. Então, no voo tem o externo achatado, o externo retinho. Quando a gente fez a nossa live sobre frango, no final do ano, o Pirula mostrou o externo da galinha. Que na galinha é um pouquinho desenvolvido. Porque galinha é um bicho que dá umas planadas. Tem o externo razoável pra prender os músculos. O link que tá aqui em cima é só voltar lá pra ver essa explicação. Exato, né? Bem lembrado. Tá lá. Então, agora, aquelas que eram as ratitas, né? Entravam como um grupo separado. E elas têm várias coisas diferentes mesmo. Não é só o externo. Não é só o externo. Tanto é que quando começaram a fazer avaliações mais detalhadas do palato, do céu da boca, das aves, perceberam, inclusive, que essas diferenças eram mais relevantes até. Isso aí antes da biologia molecular. Então, quais são essas aves que têm o externo achatado? É o avestruz, a ema, o kiwi, o emu e o casuar. Das vivas, né? Você tem também a ave elefante, o moa, tal, não sei o que, que foram extintos recentemente, mas, enfim, aí o importante são essas daqui. O que o pessoal fez de diferente só quando colocou as características do palato é que os tinamiformes entraram pra cá também. Tinamiforme é o macuco, é inhambu, essas coisas todas, né? Que tem aqui no Brasil são sul-americanas e foram pra cá. E todas as outras aves pra lá. Dentro dessas outras aves, que aí a gente chama de neognato, né? Que tem o palato de outra conformação, você tem uma divisão principal ali. Uma pra onde vão patos e galinhas, que também sempre apareceram como mais próximos, e outra que vai pra toda a outra diversidade, todo o resto da diversidade de aves, que é 95% da diversidade de aves pro outro lado. Então seriam três grupos principais. Tá aqui, as ratitas, no caso, mais os tinamiformes, galinha e pato, e todas as outras. Mas essa divisão, desculpa, só pra retomar, ela já existia pré-genética. Isso. E a genética confirmou direitinho esses três. Tá, perfeito. E isto se mantém, quanto mais dados genéticos você coloca, essa divisão, ela se mantém. É impressionante. Então, quer dizer, a gente pode dizer que ela tá de acordo aí, a gente tem a corroboração de muita coisa, inclusive do registro fósforo. Então a gente tem uma corroboração bem grande ali de uma série de fatores pra questionar. Isso daí já meio que tá consolidado, tá cristalino. Eu não me surpreenderia se invertesse a ordem e pato e galinha fosse pra baixo. Porque pato e galinha são os fósseis mais antigos que a gente tem das ordens atuais. Tem bicho do Cretáceo. Então, tipo, eles sobreviveram ao pedrão que caiu, à pedrona que caiu e estão aí até hoje. Por isso que os patos são tão putos, né? Se eles sobreviveram às pedras, tem razão de ser puto com a vida, né? É complicado. Eles são revoltados mesmo. E é por isso que você taca pedra nele e sai correndo. Exatamente. Trauma. Ele corre atrás. Trauma. Ah, meu... Mas por que vocês vão tacar pedra no pato? Porque o pato vem correndo atrás da gente e a gente taca a pedra e ele fala vou vingar o meu tatatatatatatatatatataravô. É? Você já teve que correr de pato? Lógico. Pato de ganso é só de galo. Galo também. Eu queria... Tem nunca. Quando eu tiver minha fazendinha, meu sitiozinho... Pra que cachorro? Eu vou pôr ganso. Eu queria ter ganso, mas eu nunca precisei fugir de ganso, só de galo. Já fugi de galo e de pato. Não, já fugi de pato não, mas de ganso já. Agora, pergunte se eu conseguia fugir. Não, tomava bicado. Com as perninhas curtinhas que eu tenho. Tomava bicado. Nessa hora o bicho voa. É, não. O galo sempre ganhou. É, perigoso. Mas, enfim, isso daí é só para falar da biologia molecular de como as coisas vão, né? Então, esse grupo, você vê que a gente teve só uma mudança, né? Mas ainda assim, da biologia molecular para a biologia... É quase igual. Quase igual. Não teve grandes mudanças ali. Grandes alterações. Agora, dentro desse grupo que é o mais biodiverso... Dentro dos 95%? 95% que a gente chama de neo-aves, né? Que neo também é uma coisa meio assim, complicada, né? Você falar, porque se você for ver, a antiguidade em relação aos patos e galinhas é a mesma, né? Então, por que neo? Por que não é pato e galinha que é o neo e os outros não? Porque é a mesma coisa. É como se você falar que, sei lá, você tem irmãos gêmeos e um é mais novo que o outro. Não, não faz sentido, né? São irmãos gêmeos, então... E vamos dizer que nasceu de cesárea, porque senão vai vir alguém que vai falar, não, mas nasceu minutos antes. Sabe? Tipo, que pessoa legal em festa você, né? Então, tipo... Você entendeu a analogia. E ainda vai ter o comentário, mesmo de cesárea, um sai primeiro. Não estraga a analogia dos outros. Sabe? Seja menos chato. Por favor. Né? Seja menos mal. Olha quem está falando. Mas tudo bem. Não. Mas por que está rindo? Por que ela está rindo? Emílio, você que gosta de mim, você que está me respeitando... Não, Pirula, você não faz isso, Pirula. Isso, muito bem, Emílio. Obrigado. Você não comete esse erro. Você que é o... Eu que sou a pessoa que te ama, Pirulinha. Você é a pessoa que está... Isso. Está... Como se fala? Atento à realidade. Atento à realidade de que você não faz esse tipo de coisa, Pirula. Você não tem essa maledicência... Não, não. Essa maledicência dela. Agora faz essa cara. Então, dentro desses 95%, aí você tem uma bagunça. Alguns grupos lá dentro, do ponto de vista filogenético, a gente meio que tem certeza que não tem muita dúvida, tanto nos dados anatômicos quanto genéticos. São coisas que não mudam muito. Você tem alguns grupos bem grandões. Então, por exemplo, um grupo, que é o grupo que tem a maior biodiversidade, que eu não vou tratar aqui nesse vídeo, que eles chamam de teluraves, telur é, quer dizer, terra, Então, seria aves da terra, né? Aves terrestres. Porque o ancestral deles era um... Era um bicho terrestre carnívoro. Então, era um bicho trevoso, assim, era um bicho com um bico adunco, sabe? Garra nas pés, tal, não sei o quê. Ele é que deu origem a toda essa biodiversidade, né? Então, as teluraves, por exemplo, os grupos mais antigos de teluraves é o que incluem as siriemas, inclui as aves de rapina, inclui as corujas, né? Então, quer dizer, são aves carnívoras mesmo, né? Os bichos do capiroto. Os falcões, que o pessoal achava que eram parecidos com as outras aves de rapina, mas os falcões estão em outro lado, né? Então, é outro grupo. Mas como a gente sabe que o ancestral era carnívoro, então, na verdade, eles só retiveram as características antigas. Então, é por isso que não tá. O carcará é um falcão, não é um gavião. Então, isso daí tem uma coisa interessante. E aí, a mudança de alimentação só se deu com o passar de, depois de muito tempo, que aí vai surgir os bichos que comem planta, frutas, comem não sei o quê, babá. Aí, você tem um exemplo legal, assim, um pouco mais posterior, são os papagaias. Aí, você tem os passeriformes, que são basicamente todas as aves canoras, né? Então, aí é mais de 50% da biodiversidade do mundo. Também tem outros bichos aí, incluídos em teluráveis. Aí, você põe os tucanos, os pica-paus, os, sei lá... Ah, enfim. Todo mundo tá nesse lado. Toda essa galera aí. Você tem um outro, claro, que esse também não tem muita discussão, que é o das aves marinhas, né? O pessoal, às vezes, coloca como aves aquáticas. Tanto é que um dos termos que eles usam taxonômicos é equórnites. Mas, na verdade, escreve aequórnites, porque seria aqua, né? Água de água, então aquórnites. Seria mais ou menos isso. Que aí entra mergulhão, pinguim, albatroz, petrel, cegonha, pelicano, quimaiatobá, fragata, cormorão. Todos esses grupos aí, né, de aves marinhas, entram num grupo só. Que é... até foi uma surpresa, porque possível... Tem uma diversidade bem grande, inclusive, de tamanho, formato de bico e tudo mais. É, exato. E o ancestral, né, o aves, provavelmente ele era semi-aquático. Porque a gente tá falando do ancestral entre patos e galinhas e todas as outras coisas. E a gente... os fósseis, todos eles são dos bichos semi-aquáticos. E patos são os grupos mais antigos. Então, provavelmente... E a gente sabe que esse foi um ambiente que foi menos impactado pela queda do asteroide. Então, né, menos impactado. Não é que não foi impactado. Mas foi menos. É, então, provavelmente, inclusive, os sobreviventes estavam ali nesse tipo de vida. Então, foi uma surpresa encontrar um clado com todas as aves marinhas e não elas pulverizadas em turcontecanto. Então, isso é interessante. Tem um outro grupo que são o que a gente chama de estrizores. Que inclui... Puta, que esse é um termo chato de falar, né? Inclui os caprimuljos. O que que seriam isso, né? Cabra, carneiro... Ah, desculpa, é ave, perdão. É, isso mesmo. São os bacuraus, curiangos, noitibós. São os bichos pequenininhos, noturnos, com os pezinhos pequenininhos, que comem inseto. O urutau, que é aquele bicho que parece um pedaço de madeira, né? Os bichos favoritos. Que é um super legal. E dentro desse mesmo grupo estão os andorhões e beija-flores. Que são os bichos que ficaram com o pezinho muito pequenininho. Basicamente, essa é uma das características mais importantes. E eles têm os quatro dedos virados pra frente. É o mais interessante, porque eles sobem na árvore, no tronco, né? E prende assim. É bem louco isso, né? E beija-flor, no caso, um dos dedos voltou pra trás, mas é facultativo. Ele volta, ele mexe. Então, se você prestar atenção em beija-flor empolerado, claro, é meio difícil. Não só ver o beija-flor empolerado, quanto chegar perto o suficiente pra ver. Mas você vai ver que, às vezes, você vai ver ele com os quatro dedinhos pra frente e, às vezes, um dedinho pra trás. Às vezes, ele joga o dedinho pra trás. É que tem uns que são bem, assim, indivíduos que são bem mansinhos e veem, né? Eles veem, puleiram, dão uma paradinha e daí vão dar os rolezinhos deles. É uma questão de sorte, inclusive. Mas é um pezinho tão pequenininho, Camila. Você tem que ter ou uma lente muito boa pra filmar, ou você tem uma vista... Fora que você tá tão maravilhado que o passarinho, né? Que o beija-florzinho escolheu você pra... Isso só aconteceu com você, Camila. Não, eu já vi em Ubatuba algumas vezes também. Como assim? É uma coisa tão fofinha. Nenhum beija-flor nunca fez isso comigo. É só você, Camila. Coitadinho. Também não fez com o Emílio. É um momento... Ou quando tinha aquele que ficava muito... Também não fez com o Fado, nem com o Cleito, nem com ninguém, Camila. Quando tava muito cansadinho que ele parava. Lembra que ele vinha toda vez tomar água na hora de regar as plantas? Agora eles não vêm mais. São os menores dinossauros que a gente tem notícia. São tão fofos e bravos, né? E você sabe que eles não são fofos, né? Eles são bravos. Eles são bravos e, assim, eles espantam outra... Eu já vi beija-flor dando corra em gavião. Já, eles são bravos pra caramba. Eu já vi beija-flor dando corra em gavião. E fura. Fura. Tem vídeo de beija-flor matando... Esgrima. Mas você lembra, querido? Não, os bichos são muito fofos. Eu trabalhei com rede de neblina, né? Eu já peguei... Não, eu tô falando do lado de casa. Lembro, lembro. Enfim, mais um grupo... Mais um grupo de... Que também não tem muita discussão. Que tá certo. É. Tem um outro também que são... É o das pombas. Que tem umas duas ordens ali que são menores. Não vou ficar discutindo. Um outro que é... Inclui os turacos. Que é um bicho africano. Super bonitinho. As abetardas. Que são os bichos grandões e pesados. São as aves voadoras mais pesadas que tem. E os cucos. Uhum. Cuculiforme, né? Que aí entra o papaléguas. Entra os anus. Branco. Anu preto aqui e tal. Enfim. Isso daí também é um grupo que não tem muita discussão. Mergulhão. E aí... Ah. Você tem o que inclui um tipo muito específico de mergulhão. E os flamingos. Aham. Que eles chamam de mirandornites. Né? E eu descobri que Miranda quer dizer maravilhoso. Maravilhoso. E... Ah. E tem mais um grupo que eu não tô conseguindo me lembrar. Esses todos... Ah. Lembrei. É um que junta os rabos de palha. Aham. São aqueles bichos marinhos, né? Que são super bonitos. Que tem em Noronha, abróleos e tal. Que ocorrem em todos os oceanos. Na parte tropical. Tanto é que em inglês eles chamam de Tropic Birds. Uhum. São os rabos de palha. E eles juntam com o pavãozinho do Pará. Que é um bichinho bem diferente. Mas que também vive na água. Mas é água doce, né? E o cagu. Que é um bicho super engraçado. Que só existe na Nova Caledônia. E esse é totalmente terrestre. E é um bicho muito simpático, aliás. Tem um vídeo que ficou famoso na internet recente. Que é de dois dançando. Não sei se são dois machos brigando. Se é um macho e uma fêmea cortejando. Mas são dois dançando, assim. E é muito estranho. Também parece filme da Disney. Porque você chega e fala. Cara, não é possível. Isso é um desenho animado. Eles levantando o penacho e dançando. É um barato. Enfim, esses são o que eles chamam de set maravilhosos. Alguma coisa assim. O set beautiful, set marvelous. Eu não lembro agora. Só que aí você tem as ordens desgarradas. Os bichos que ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Nem com a genética. Então, esse aqui é o ponto. Com a genética, cada hora cai num lugar. Tá. Cada hora eles estão perto um do outro. Não sei o que. Dois deles, não por acaso, estão vinculados à água. O que faz sentido. Se o ancestral estava vinculado à água. É possível que a evolução daquele grupo tenha sido muito rápida. Depois da extinção. E aí, por isso, foi muito rápida. Num período de tempo muito curto. A gente não tem como saber quem veio do que. Você perde o caminho, né? A gente tem que lembrar uma coisa muito legal que o artigo fala também. De que no começo da divisão dos grupos, pode ter rolado hibridismo. Então, quando eles ainda não eram tão diferentes assim, pode ter rolado a hibridização. E aí, a genética vai rolar. Porque a gente nunca sabe. Porque a gente está falando de áreas não codificantes, principalmente de DNA. Então, são áreas, como eles chamam? Intragenéticas, intergenéticas, alguma coisa assim. Que não codificam nada, mas separam um gene do outro. E são ótimas áreas para determinar parentesco. Por quê? Porque elas não sofrem seleção natural. Então, não tem convergência. Elas são áreas que, se teve uma mutação, ela foi aleatória. A menos que aquilo mude de novo. E como são muitas sequências de ATCG, a chance de ter uma sequência igualzinha é pequena. Então, aí você coloca ali os dois grupos ali como próximos ou separados. Só uma vírgula aqui rapidinho. Hibridismo, só explicando rapidinho. É quando espécies diferentes ou que estão se diferenciando, elas se reproduzem entre si. Então, você forma um híbrido que seria um bicho intermediário ou uma planta intermediária. É um bicho misturado. É um bicho misturado. Acontece muito em plantas. Até o tempo todo. A planta é uma putaria que você não sabe onde começa, só me termina a outra. Mas elas são. E surge espécie nova. Não, estou mentindo. Surge espécie nova. E planta pode surgir espécie nova por hibridismo. Só que, não necessariamente, precisam ser bichos muito próximos. Às vezes, até gêneros diferentes conseguem gerar descendentes férteis. Em serpentes a gente vê isso. Em sapos a gente vê isso. Então, tem alguns grupos que permitem que isso aconteça. Depende de como é a caracterização de cromossomo sexual, de como é o emparelhamento genético. Dependendo da situação, consegue. Então, não é, assim, aquela máxima que você aprendeu na escola. Eu acredito que tenha aprendido na escola. De que, ah, não, o híbrido é sempre, não é fértil. É inviável. Porque é o cavalo entre a ego e o burro, não sei o que, dá a mula. Não. Vários híbridos que existem na natureza são férteis. E de bichos que não necessariamente estão tão próximos assim. Óbvio. Aquele exemplo do gato que pula igual coelho que o teu pai mandou 14 vezes pra você. Aquilo ali é só um gatinho com defeito na perna. Não dá pra um gato cruzar com um coelho e gerar um descendente fértil. Então, isso não chegamos. Isso é um vídeo real. Sim, o vídeo é real. Você achou que era... Não, eu achei que era tipo uma montagem, assim. Não, é um gatinho que nasceu com defeito nas pernas. Ai, coitadinho, eu vou achar um de rir. Que horror. Mas ele tá bem, tá lá andando. Aquele meme do gatinho chorando, que o pessoal passa, várias coisas. Ah, tô chorando, põe o meme do gatinho chorando. Aquilo ali é rindo traqueite. Aquele gato tá doente de fato. E eu parei de achar graça nesse meme depois que eu soube disso. Mas enfim. E só uma coisa que você falou, até no exemplo da mula, existem casos de mulas que se reproduzem e produzem filhotinhos mulas. Então, mesmo no caso que todo mundo dá, às vezes dá umas tropeçadas biológicas. Produzem mulinhas. Nascem umas mulinhas. É, porque o limite pra não reprodução é algum tipo de inviabilidade ali, depois que, sabe, tipo, que seja na divisão, na meiosa e na produção de gametas. Às vezes, por uma coincidência, você juntou grupos ali que deu certo. E vai. É, indivíduos ali. Então, quer dizer, é possível. Então, por isso, às vezes, você tem esses grupos que é muito difícil de você colocar. E aí, esses são os isolados, né? Eu não lembro agora o termo que eles usam no artigo, né? Mas são os... Eu não sei se abandonados, desgarrados, né? Órfãos. 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 Alguma coisa assim. Que não se encaixam naquelas sete maravilhas lá que você falou, você não vai ter encaixe em nenhum lugar. Ninguém sabe. Quer dizer, encaixa. Mas cada trabalho coloca num lugar diferente. Cada artigo coloca num lugar diferente. O bicho fica pulando de grupo. E aí, você nunca sabe. Então, eu tenho acompanhado as filogenias de aves. Tirando as primeiras, que os caras faziam aqueles pedaços de proteína, aquelas coisas assim, né? Agora a galera tá fazendo o sequenciamento do genome inteiro. Claro, não de tudo, porque são dados muito diferentes. Então, ou pega só não codificante, ou pega só DNA codificante, ou faz mais de uma análise, que inclusive é o que eles fazem nesse artigo, né? Porque cada trecho vai significar uma coisa diferente. Então, eles fazem esse tipo de trabalho. Então, agora as filogenias estão um pouco mais detalhadas. Eu não sei avaliar caráter molecular. Aquilo ali, pra mim, é só letrinha. A sopa de letrinha é sobre isso. O pessoal que sabe, vê lá as coisas, lá e puf, ah, não, mas é, porque esse trecho aqui, não sei o que, eu não sei. Mas eu consigo interpretar a cladística por trás disso. E inclusive o resultado. O cara te apresenta o resultado falando. Exato. Esse cara que separou disso por isso. Você não entende a sopa de letrinha, mas o básico a gente consegue entender. Acho que nem esperam que eu entendesse. Não, nem esperam mesmo. E a gente também tem o que a gente chama de evidência total. Que é quando eles colocam tudo. Caráter morfológico e molecular tudo junto. Que dá um trabalho corno. Por isso, geralmente, são aqueles artigos que tem 47 autores. Porque tem que ter, né? Você tem que ter especialista em pé de ave e especialista em genética. Em genética pra formar o pé da ave. Exatamente. Então, é um troço bem louco. E põe fóssil no meio. Porque aí você pode pôr fóssil. Porque se você põe a parte anatômica, você consegue pôr fóssil. Então, isso é um troço bem interessante. Agora, quando você vai olhar esses desgarrados, esse é um problema. Esses órfãos aí. Porque ninguém sabe direito onde colocá-los. É uma coisa meio foda. Dois desses grupos, como eu falei, estão vinculados à água. Um deles são o que a gente chama de gruiformes. Que são os grous. E que também inclui os rails lá do guanrail. O outro é o dos caradriformes. Que inclui as gaivotas. O quero-quero. E um monte de ave dessas... O pessoal chama de limícola, né? A ave que anda no limo ali. Então, é maçarico, narceja, jassanã. Então, esses bichos aí que estão sempre vivendo na borda da água lá. Então, esses dois são aquáticos. E ninguém sabe onde põe. Então, às vezes, eles caem junto com as outras aves aquáticas. Às vezes, eles caem perto de pomba. Às vezes, eles caem perto de beija-flor. Cada hora, eles caem num lugar diferente. E qual o outro bicho também que está sempre pulando? Que eu não lembro agora qual que é. Só um segundo. Se eu não lembrar também, não é tão relevante. É, foda-se. Então, e aí tem... E aí tem um grupo. Um bicho. Um bicho. Que ninguém sabe onde põe. Que está dentro desses grupos órfãos aí. Chuta. Que é... Ah, é feiticeira? Não, não é feiticeira. Cigana. Eu misturei o nome. Por que eu pensei em feiticeira? Que é a cigana. Não, que é a cigana. Isso. Que é aquele bicho que é estranho. Que parece, mas não parece ninguém. Isso foi uma coisa que as filogenias moleculares mudaram. Ela disse... Estava meio óbvio que não era um galináceo. Estava lá. A cigana estava lá por falta de ter onde pôr. Mas já estava saindo de lá, dependendo da análise morfológica mesmo. Quando veio as análises moleculares... Não é mesmo. Não é nada. E aí criou-se uma ordem. Para um gênero. Só para ela. Para um gênero, uma espécie viva. Que são os opistocomiformes. Porque o nome dela, científico, se não me engano, é opistocomus hoatzin. Hoatzin é o nome que inclusive usam em inglês. Eles chamam de hoatzin. Hoatzinbird, sei lá. Mas é o opistocomus. Então os opistocomiformes. E opistocomo. Estou surpreso. Estou como. Estou surpreso desse bicho. Ninguém sabia onde colocar. Então. O louco desse artigo. Que saiu. É que. Ela saiu num lugar que ela ainda não tinha aparecido antes. E que é muito interessante. A cigana saiu como grupo irmã. De um outro clado. Que inclui os gros e os caradriformes. São aqueles dois desgarrados. Que também não tem lugar. Então juntou os três órfãos. Os três órfãos apareceram num grupo só. E a cigana ali como grupo irmã deles. É muito interessante pensar nessa questão do ancestral Neoaves ser semi-aquático. Ter sido semi-aquático. Ou até aquático mesmo. Porque o mergulhão e o pinguim é praticamente aquático mesmo. Não sai da água pra quase nada. É muito interessante pensar que você tem esse ancestral e que você consegue ver o distanciamento deles da água aos poucos. Faz todo sentido que dois dos grupos desgarrados sejam semi-aquáticos. E sejam uns bichos meio genéricos. Como por exemplo o Rail. O Rail é um troço genérico. É uma galinha d'água gorducha. É basicamente isso. O Jaçanã também é meio genérico. Enfim. Não é uma coisa muito diferente. É interessante que isso daí. Eles estejam lá na base. E a cigana. Que é um bicho que não depende da água pra viver. Mas vive em igarapé. É. É louco você pensar como que você tem aquela coisa. E que come folha. Então quer dizer. Ele tava testando comida. Testando comida. Ele jogou e falou assim. Sobrou a folha aqui. É. Vamos lá. Cansei de comer coisa na água aqui. Vou comer não sei o que. Claro. Falando assim parece brincadeira. É estranho. Porque é um ambiente tão rico. Tem recurso pra caramba. Podia. Eu não sei. No passado. Mas imagino que podia ser também. O que leva. Eu sei que essa não é a pergunta que o artigo responde. Mas abre essas perguntas ainda. E isso daí a resposta provavelmente vai ser paleontológica. É você estudar o ambiente da onde viviam as ciganas antigas. Pra ver se ele realmente era um ambiente que não tinha muito de onde tirar comida. E as ciganas antigas que a gente tem. Que acho que é do Eoceno lá da Europa. Eu acho que elas estão num tipo de formação fossilífera. Que preserva muitas aves. Então não dá pra você ter uma plena noção do que acontecia especificamente com o grupo das ciganas. Às vezes até competição. Outras áreas que tinham muita comida tinham muita competição. E aí aqueles que comiam folhas eram os que sobreviviam. Vai saber. Pode ser. Essas coisas às vezes são... Às vezes uma mutação genética faz a pessoa ter predileção por um negócio. É o que leva essa especialização pra essa herbivoria. E aí eu fico curiosa. Como é o sistema digestório. Sim. Fedido. Como é a parte metabólica. Deve ser esquisitíssimo. Deve ser similar ao de outros animais que usam bactérias pra digerir celulose. Deve ser. Mas como é? O Pirulão falou. Pode ser uma mutação. E pode ser mesmo. Que dê origem a esse comportamento. Eu só imagino o passarinho que nasceu com essa mutação. A mãe dele falando. Come sua fruta, menina. Ele falando. Mas eu queria uma folha. Eu quero salada. Eu quero salada. Eu quero tanto salada. Me dá brócolis. Não, brócolis é brócolis. Não, é só alface. Eu gosto de alface. E sabe o que é louco? Que é difícil de fazer? Esse bicho não sobrevive em zoológico. Você não cria em cativeiro. É muito louco isso. Você teve uma tentativa por um tempo de criar em cativeiro. Se não me engano, foi zoológico de Chicago que conseguiu por um tempo manter esse bicho em cativeiro. E aí virou até uma estrelinha do zoológico. Porque era um bicho muito diferente. Como eu falei, aquele bicho com aquela cara meio assim, lambida, né? Que você olha e fala, pô, da onde veio esse troço? E não vive em zoológico. O bicho morre rápido, não reproduz. Então é super difícil de você fazer um estudo metabólico nele. Porque praticamente você... Eu nem sei se daria pra fazer no Emílio Guilde, por exemplo. Porque aí você não tá, pelo menos, mexendo muito de habitat, né? Ele tá lá num lugar, né? Tá na Amazônia, tá no mesmo clima. Mas deve ser difícil. Porque você falou que é um bicho que não sobrevive em cidade. É um bicho pouco urbano. Então qualquer intervenção ou mudança deve ser um bicho muito sensível a esse tipo de mudança. É, o bicho... Sei lá. Eu não sei explicar. Eu acho que ninguém sabe. Porque depois de um tempo o pessoal parou de tentar. Óbvio. Não é que você põe em cativeiro e o bicho cai pro lado e morreu. Ele sobrevive no cativeiro por um tempo, mas ele não reproduz e não é por muito tempo. Em determinado ponto ele vai morrer. E se ele não sobrevive, muito provavelmente, é porque os limites fisiológicos dele estão estressados o tempo todo. Ou a gente não entendeu ainda qual é o elemento que é fundamental pra eles. Se você colocar no recinto, eles conseguem sobreviver. Falta alguma coisa na dieta, na complementação, no clima, sei lá o que, na visão. Às vezes se você colocar, sei lá, um papel de parede que simule que ele não tá preso, ele já tá feliz. Pode ser isso, não sei. Os amiguinhos. Os amiguinhos, que são bichos bem sociais. Ah, mas coloca um monte, também morre tudo. Se você colocar vários. Ah, precisa de 10. Coitado dos bichos. É complicado. O pessoal desistiu de tentar. Desistiu de tentar. Nem no zoológico de San Diego, que é famoso por conseguir manter bichos dificílimos de manter. Tá num clima mais ou menos aprazível ali. Tá numa zona mais perto da zona tropical. Nem o zoológico de San Diego mantém a cigana. É super complicado. E eu acredito que nem os zoológicos lá da região norte. Tem bicho. Do Brasil ou, sei lá, do Peru e tal. Acho que nem eles conseguem manter a cigana. Só que aí você, talvez, dependendo da situação, consiga vê-la fora do zoológico, né? Mas, então, esse bicho, ele é uma complicação. E ele já caiu perto dos beija-flor. Como grupo irmão dessas aves terrestres aí, que o ancestral era carnívoro, que eu falei. Que é a maior parte de todas. Como grupo irmão das aves aquáticas. Como lá na base dos neo-aves. Como eu te falei, antigamente o pessoal colocava perto das galinhas. É que perto das galinhas ninguém se convencia muito. Eu nem vou considerar. Era mais por falta de opção. Cara, ninguém sabe de onde veio essa porra desse bicho. E ele é um bicho diferentíssimo. Super esquisito. Assim, é uma coisa muito... Assim, ele é uma incógnita. E o mais louco é... A gente esperaria que isso acontecesse. Se a evolução fosse verdade. Porque ninguém diz que a gente tem que saber tudo. Muita gente depois vai falar assim. Tá vendo? Não sabe de onde veio. Não sabe de onde veio. Por quê? Porque a evolução não existe. Não, seu imbecil. A gente sabe que existe. Porque todo o resto faz sentido. Eu tô aqui há horas explicando. Como que a gente consegue ter corroboração de dados juntos. Você junta anatomia, paleontologia, genética. E todo mundo tá... Biogeografia. Concordando. E concorda em vários aspectos. Só que algumas dúvidas surgem, né? Você quer dizer que os negacionistas pegam aquele pontinho que a gente sabe que a gente não vai saber e falam, viu? 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 É isso? Aí, ó. Não sabe de nada. E ignora todos os 99% que a gente sabe. É o exemplo que a gente tá falando. Você passa horas arrumando a casa. Tá tudo limpinho. E tem um pontinho em cima da cadeira lá que tá sujinho. A pessoa entra e fala. Ó, como tá imundo. Que nojo. O resto tá um brinco. Tá brilhando. Mas é o que dá destaque. É o que todo mundo quer saber. A hora que você entra na casa da pessoa, se tá tudo limpinho, é aquela manchinha que destaca. É por isso que eu deixo tudo sujo. Mas isso, essa é mais fácil. Não, mas eu tava pensando ainda em ciência. Ah, tá, desculpa. É, mas... Mas, assim, ó, Pô, você contou toda essa história, um monte de... E aí você foi falando que tem vários estudos que vêm trazendo novidades e que vão se complementando e falando, ó, isso aqui é assim mesmo. Aqui tem uns caras que ficam pulando de lá pra cá. Qual que é a grande... O tchan desse artigo que saiu, assim, o que que tem ele de tão... Na resposta que ele traz? Então, o que tem de mais importante nesse artigo, de novidade, e isso nunca tinha sido encontrado antes, não só é colocar a cigana junto com esses dois, né, com os outros dois bichos que estavam desgarrados lá, né, com os gruiformes e os caradriformes, como também eles aparecem como grupo irmão dos beija-flores e das aves marinhas. E aí eles deram um nome muito interessante, que é de elementaves. Elementaves? Elementaves, meu caro Watson! Exato. As elementaves. A justificativa é até bonitinha. É o Didi fingindo que é o Sherlock Holmes. É elementaves. É elementaves, específico. É elementaves, específico. Fouque. Fouque. Ó, o Didi foi... Ele foi, como se fala, visionário. Foi. Lembra que ele chegava e falava assim, é eu, é eu aqui, ó. Olha aqui, é eu, é eu. Hoje você faz isso com o celular. Você fala, sou eu, sou eu, ó. Sou eu aqui, ó. Exatamente. O Didi estava certo. Hoje não tem mais graça essas piadas. Elementaves. Elementaves. Agora, chuta por que elementaves? Elementaves. Essa é difícil. Água? Eu não, eu não, eu não acertaria. Não sei. Então, porque foi um conjunto de bichos que ninguém imaginava juntar. Foram essas aves, shorebirds aí, que eles chamam, né? Ou seja, a ave de enseada, né? Que inclui as gaivotas e tal, não sei o que. Os grows. A cigana. Os beija-flor, andorinhão, esses, os curiangos e tal, bacuraus e as aves marinhas. É uma junção meio estranha mesmo, né? Então você tem aves terrestres, aves que não param de voar, porque o andorinhão quase não pousa, ele só pousa pra reproduzir, basicamente, ele dorme voando, é um bicho muito estranho. Você tem aves que estão no limiar entre a água e a terra e aves totalmente marinhas. Todas no mesmo grupo. Só faltou a ave de fogo. Só. Não puseram a fênix ali, né? Não tem alguma coisa. Mas tirando isso, você tem, vai, a água, o ar e a terra são os elementos, são os três elementos. Olha só, os três elementos. Então são os elementáveis. Eles são os elementáveis. Se juntar o coração, dá um capitão, planeta. E nós somos os elementáveis. É, elementáveis. Olha só. Somos os elementáveis, exatamente. Tá vendo que bonito? Então, água, ar e terra formam as elementáveis. Sim. Que troço cafona do cacete que os caras conseguiram colocar. Mas, foi uma descoberta interessante. Descoberta interessante. E uma coisa muito louca, que é aquilo que eu tava falando pra Camila agora nos bastidores, é que semana que vem... Vai mudar tudo. Vai aparecer alguém e vai falar, esse pessoal não sabe nada. De um outro grupo de pesquisa e vai falar, não, vocês estão viajando. Estão viajando. E vão encontrar outra coisa. E aí você vai falar, é muito legal as partes concordantes. E isso meio que é legal, porque à medida que você vai vendo as pesquisas, desde 2012, mais ou menos, até agora, que todo ano sai pelo menos uma mega filogenia de aves molecular, 2012 até agora, você vê que alguns grupos vão se consolidando e vão ficando cada vez mais. Uma parte vai resolvendo, né? Chuta por quê? Não sei. Porque as técnicas vão ficando mais avançadas. E a quantidade de dados. Você tá fazendo mais bicho. Exato. Você tá sequenciando mais espécies, mais variedade. Porque, por exemplo, cada ordem, tirando algumas aí desgarradas, cada ordem tem várias famílias dentro. E família tem vários gêneros, etc, etc. Especialmente quando você chega em parceriforme, que é mais de 50%. Quanto mais você vai tendo representatividade nesses sequenciamentos genéticos, tecnicamente... Às vezes pode bagunçar tudo, mas tecnicamente você vai descobrindo mais clareza em cada um dos grupos. Sim. E você tem um projeto que eu nem sabia que existia. Eu fui descobrir lendo agora. Isso é um troço muito legal. que chama Ten Thousand Birds. Acho que é alguma coisa assim. Deixa eu ler. Só pra ter o nome certinho. O que são os... Tá aqui, ó. Bird Ten Thousand Genome Project. É o projeto genoma 10 mil aves. Por quê? Quando criaram esse projeto, né? Você tinha em torno de 10 mil aves descritas. Pro mundo. E a ideia é sequenciar geneticamente... Todas as espécies de aves vivas. E eu diria que eles estão sendo até singelos porque tem alguns fósseis que você consegue sequenciar. Subfóssil, né? Então, o Epiornis, o Moa, algumas aves... Talvez até o Dodô você consegue sequenciar porque morreram faz pouco tempo e os fósseis ainda mantêm ali, né? Não são fósseis. São esqueletos mesmo. Ainda mantêm ali a genética. Hoje, se não me engano, até por causa das análises moleculares e dos esforços, dos ornitólogos, já está quase em 11 mil. Não porque descobriram mais coisa, mas porque perceberam que populações que a gente considerava da mesma espécie, na verdade, são espécies diferentes. Por N questões. Por que varia o comportamento? Por que está em outro lugar? Por que canta diferente? Por que... Sei lá. Não dava para perceber que era uma espécie diferente. Então, hoje está na casa dos 11 mil. Algumas extintas recentemente, mas porque é super comum extinguir a ave também. Todo ano acho que se extinguem dois ou três. E aí... E a ornitologia é de gerar inveja na maioria dos outros grupos de estudiosos da zoologia. De qualquer coisa, sim. E da botânica também. Por quê? Porque a ornitologia, ela tem muito aficionado. Muito aficionado. O pessoal usa os amadores muito a seu favor. Então, você tem observador de ave no mundo inteiro. E aí, os pesquisadores dessas áreas conseguem captar muito melhor. A quantidade de dados é enorme. E exatamente por causa disso, e até do tipo de pessoa, que às vezes é o amador que vira profissional, que vira um cientista mesmo, que começa a fazer pesquisa, você tem um dos grupos mais organizados do ponto de vista taxonômico. E aí, eu não estou nem falando organizado filogeneticamente, mas eu estou falando de gênero e espécie mesmo. O pessoal tem catálogos completos. E aí, o pessoal faz varredura em área para pegar todas as espécies de aves que vivem em determinado lugar. E são os bichos que, às vezes, pelo voo você identifica. Então, tem muita característica, é muito colorido, então você tem umas características que você consegue ver, que você bate o olho, você sabe dizer. Cara, então é invejável. Enquanto o pessoal... Ah, são os bichos fáceis de ver. Sim. São os bichos fáceis de encontrar. Então, às vezes, o pessoal que trabalha com sapo tem que ficar lá no brejo de madrugada e o canto que é diferente. Entra na água. Dentro da água, exato. Você tem que entrar, tem que usar a ordem especial. Fica lá no brejo, lá. Por isso que o pessoal fala, né? Tipo, pô, você tá enchendo o saco, vai caçar sapo. Então, porque caçar sapo é um saco mesmo, é difícil. O pessoal trabalha com cobra. Mano, o bicho se esconde. O bicho se esconde, é rato. É inferno. Pô, ave não. Ave canta. É. Ave mostra onde tá. Ave é colorida. Sim. Tudo bem que tem os horários melhores e que daí são os horários cruéis também, que tem que ser bem cedinho na hora que o sol nasce. Exato. Mas ainda assim... Mas o bicho aparece. Mas tem uma outra vantagem. Hum. É um horário ingrato. Mas você trabalha das 5h às 7h. Exato. É só aquele horário. É só aquele horário e aí você tem o dia livre. E depois no fim da tarde. E depois outras espécies no fim da tarde. Você acorda, vai trabalhar até as 7h, volta a dormir, acorda 3h da tarde. O ornitólogo faz exatamente isso. É exatamente essa a rotina do cara. E eu acho... Então, pra eles, tá mais organizável fazer essa questão do sequenciamento de todas as espécies vivas. Que eu acho que tá até mais organizado do que de mamífero. Ah, com certeza. Que tem muito menos espécie. Mamífero, você somar tudo. De rato a baleia, você tem 5.600, se não me engano. Sim, sim. A ave, você tem 11 mil. Então, eles estão fazendo esse sequenciamento. E agora, eu acho que esse que saiu agora é o com mais espécies que tem até hoje. Então, eu acho que eles já gabaritaram família. Acho que já tem todas as famílias. E a ideia agora, no futuro, é gabaritar todos os gêneros. E depois, todas as espécies dentro desses gêneros. E aí, sequenciamento genético. Então, esse artigo já tem, sei lá, uns 35 autores. Um de cada país. É, porque você tem um cara no Brasil, um cara na Austrália. Na Austrália, na África. Todo mundo trabalhando junto. Porque eles precisam juntar os dados disponíveis de espécies que são locais, né? Algumas que só tem cativeiro, porque já foi extinto na natureza e tal. Então, você tem todo esse esforço aí pra conseguir manter a coisa. Então, a tendência é que cada vez mais esses grupos filogenéticos vão se fixando nos lugares pra gente entender. Eu, perto do que eu vi nos outros grupos... Grupos e, de novo, artismo tirado do meu popô. Acho que esse Elementaves não se sustenta. Eu acho que os próximos filogenias não vão achar tudo tão grudado. Mas eu acharia muito louco se a cigana... Muito louco, assim, eu não acho que seja tão fora da casinha. A cigana aparecer junto com o grupo das gaivotas e dos grosso. Eu não acho tão fora. E eu colocaria eles, provavelmente, como o mais antigo. Então, eles apareceriam pra fora em relação às aves terrestres dos dois lados e às aves marinhas. Seria um raminho antes dessa... Um raminho ali, porque os bichos estavam saindo da relação com a água ainda. E aí, um grupo vai pras árvores, que aí vai dar beijaflor, pomba, cuco, essas coisas. O outro vai pras planícies, que vai gerar os bichos carnívoros, que depois vai dar toda a biodiversidade. Então, você consegue enxergar. E quando você vai pra época de origem desses bichos, lá no Paleoceno, era o quê? Era a época de recuperação pós-apocalipse, né? Você teve um apocalipse, todas as florestas queimaram, e você só tinha dois lugares pra viver. Enseada, ou perto de rio, e planície com gramínea. Era só. Você não tem por fugir. Não tem floresta, não tem outros ambientes de coisa, nada. Tá tudo detonado. Então, você vê toda a diversidade de bichos possíveis de viver, ou em área de enseada, ou na terra. As florestas só vão se formar pro final do Paleoceno, 10 milhões de anos depois, ou 7, mais ou menos. E aí, começam a aparecer os fósseis dos bichos realmente vinculados à terra, às árvores e tudo, não sei o quê. Então, faz todo sentido pra mim, do ponto de vista evolutivo. O paleontólogo, tirando o dado do popô, me mostra os ATCG lá, que eu não tenho a menor ideia do que é. Homogeneização geográfica. Tem o quê? Uma homogeneização geográfica. É muito louco. É, tanto é que você vê que essas ratitas, né, que é avestruz, ema, não sei o quê, não sei o quê lá, o ancestral delas não era grande. Elas ficaram grandes, uma em cada continente. Uma na América do Sul, uma na África, uma na Austrália, outra na Nova Zelândia e tal. Cada uma ficou grande num lugar diferente, porque eram os ambientes disponíveis, né. E a Antártica era o hub, provavelmente. Isso é uma coisa louca, porque a Antártica não era congelada, né. E aí você comunicava com todo mundo, né. Comunicava com todo mundo. E os bichinhos ainda voavam? Sim. Então é louco isso. E aí, quem sabe, a gente descubra realmente de onde veio a cigana, né. Bom, talvez tenha vindo lá de trás mesmo. Só vou dizer uma coisa. Obrigada, Paul, por ter lido o artigo. Explicado pra nós. Porque eu mandei pro Emílio. Pra eu explicar pra ela. Eu mandei pro Pirulo. Mas por que você faria isso? Por que ela ficou com preguiça de ler? Não é justo ele, vai te explicar? Mas eu... Como assim? Eu sei, eu sou bom, porra. Não, mas porque ela é muito melhor. Ah, não, é verdade. É verdade. Mas aí é a preguiça, né. Ah. Aí é a preguiça. Sabe o que é grande? É que eu ia falar... Opa. O Paul já tem um background tão legal nisso, que é realmente, ele era o melhor pra... Sim. É dinossauro, né. Foi bom. É dinossauro. Gostei, gostei. Sabe o que eu lembrei agora? O que? É grande o meu prazer de usar as camisetas da Insider, que é o patrocinador da live de hoje. Temos um vídeo incrível. Muito obrigado, Pirulinha, pela aula sobre dinossauro. Espero que tenha sido compreensível. Foi bom demais. Foi excelente. Então, lembrando, Camilinha, a patrocinadora da live de hoje, Insider Store, entra lá no site deles, usa o cupom ELEMENTOS pra comprar camisetas, bermudas, cuecas e calcinhas, fundo em movimentos. Cuecas e calcinhas como essas que estamos usando. Agora, quem tá usando cueca e calcinha, fica a sua mente pra descobrir. Use a criatividade. Entra lá em insiderstore.com.br, veja os produtos deles, a gente adora os produtos deles. Use o cupom ELEMENTOS, você vai ter desconto na sua compra. O cupom ELEMENTÁVES. ELEMENTÁVES não, é só ELEMENTOS, é só ELEMENTOS. Cupom ELEMENTOS. Essa live é uma produção Toca Cash que pertence ao grupo Toca Livros, produz áudio livros incríveis. O link também tá aqui embaixo, 15 dias de grátis pra você se inscrever e experimentar. E se você gostar, assina o pano que melhor te apetecer, tá bom? Beijo, Camilinha. Gostou? Beijo, querido. Oi, Edipirulinha. Falou, tchau. Beijo, Gordo. Uou.